Rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui, malandra. Rapaziada, preste atenção nesse sol. Nosso pai, cara. Acabei de acordar. Tá uma lua lá fora, uma lua. Rapaziada, bem que agradecer a vocês do coração por eu tá fazendo o canal crescer pra caralho. O canal tá crescendo demais, mano. E vocês não fazendo isso, tá ligado? Então, tem geral lá no Instagram pedindo pra mim fazer uns vlogs bolados. Então, esse vai ser o primeiro. Então, espero que vocês gostem aí, tá ligado? E vai ser um rolezão insano, mano. Então, rapaziada, quem que eu vou pedir pra vocês? Inscreve no canal e deixa o like bolado. Tem que ser bolado, malandra. Senão, não vale, tá ligado? E quem não tá me seguindo lá no Instagram, segue lá, tá ligado? Que eu vou postar umas fotos, chave, os vídeos também. As prévias dos vídeos vão sair tudo lá no Instagram também, tá ligado, rapaziada? Então, quem não seguir, quer dizer, quem não segue, passa lá e segue o de nós, tá ligado? Esse vai ser o primeiro rolê, tá ligado? Eu não sou muito bom de fazer vlog, que é a primeira vez. Então, se ficar ruim, você me desculpe. Mas esse vai ser o primeiro vlog do canal, beleza, rapaziada? Então, já deixa o tapão no like aí e se inscreve no canal, que eu não for inscrito, beleza? Vamos lá, fui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Passando aqui pra terminar o vídeo, mano. Olha a cara do cidadão, mané. Olha a cara do cidadão. É saqueado, morto. Rapaziada, e tem outro, o celular acabou a carga, tá ligado? Na hora que eu tava fazendo os vídeos e o vlog ficou essa merda aí, ó, ficou pequeno, ficou ruim. Eu tenho certeza que o próximo vai ser melhor, tá ligado? O celular acabou a carga, deu tudo errado, mas eu não deixei de trazer o vídeo aqui pra vocês, que vocês pediram pra ver mais ou menos como é nosso mês de vida aqui do rolê, tá ligado? Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força moral, beleza? É nóis, tamo junto, valeu, fui! E o Instagram tá aí embaixo aí, show! Já segue lá e... Deixa eu ver aqui o que que eu vou falar. Na última foto que eu postei, Comenta, vim pelo canal, beleza? E vocês vão tá recebendo, concorrendo a um GFITK de 50, beleza? Vai ser dia 20 do mês que vem, show! É nóis, rapaziada, tamo junto, valeu! Tchau, 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 com força, maluca, tchau!